E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Liza e estamos começando com mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo para você não perder nenhum dos nossos vídeos e deixando aquele like para fortalecer o nosso canal e a gente trazer vários conteúdos para você, tá bom? Hoje vai ser um vídeo sobre casa, porque a gente viu que vocês adoraram. E nós estamos, gente, não é simplesmente só uma casa não, é uma quinta. Oito minutos de abrantes, uma quinta bem grandona, tá bom? Vocês estão vendo que hoje a gente está muito chique, né? Estão até o microfone agora, é! Até que enfim. Bom, vamos começar aqui. O que vocês estão vendo faz parte, né Diego? Parte da casa, mas vamos primeiro para a casa, né? Então, bora lá que hoje o vídeo está muito interessante. Já comenta aí no vídeo qual cidade você está vendo esse vídeo agora. Já quero saber de onde você está morando. Bom, essa linda quinta, essa vivenda, né? Que lá no Brasil a gente chama de chácara, né Diego? Na verdade. É um T4. Um T4. Tá lindo, gente. É bem grandona para quem, né? Tem aquela vontade de morar no sítio, numa chácara, fazer um jardim, com piscina, com plantações. Mas é excelente, tá? E terreno urbano. Ele tem, faz, tem terreno urbano e também tem o rústico. Porque, para você que não sabe, para você construir casa tem que ser um terreno urbano. Se for terreno rústico, você não pode construir. É só mesmo para plantar e criar, né? Mas aqui é terreno urbano. Então, aqui você pode. Vem cá, bora lá. A entrada é aqui. É o portão aqui. Esse portãozão de correr, né? Você vem com o carro, né? E tem um espaço gigante para você entrar. Aqui dá para você continuar. Aqui dá para você fazer um jardim super lindo na entrada, né? É isso. E bora lá. Aqui a gente já tem o pé de oliveira, né? É de oliveira, né? De azeitona. É oliveira que chama. Comenta aí, gente. Eu acho que é oliveira. E aqui um pé de limão. Porque aqui em Portugal dá-lhe limão. Bom, vamos aqui então. Pode ser. Então, bora lá. Aqui já tem tudo as lenhas. Para o inverno. Que era a oliveira, né? Que foram os galhos cortados. Para vocês verem. Aqui tem um espaço super grande. A metragem, gente. O espaço certinho a gente vai deixar na descrição. Depois o Diego coloca aí o espaço total da casa. Está bem? Chacra com piscina é bem aqui, olha. Aqui seria uma piscina, né? Que já está toda pronta. É só mesmo usufruir, né? Arrumar, dar uma limpadinha. E o acabamento dela. Mas a estrutura da piscina já está pronta. Olha. Está aqui. E ainda tem um degrau. Tem um degrauzinho, né? Para as crianças. E, gente, além daqui, o que vocês estão vendo até ali, até aquela árvore. Explica ali a árvore, Diego, qual que é? O limite do terreno. Bom, galera. Se vocês derem uma olhada, olha. Ele pega daí, dessa curvinha. Está vendo? Desse bloco. Vai até lá na frente. Lá naquela árvore que eu estou apontando com o dedinho lá. Está vendo? Vai até lá. E volta a lateral dessas árvores aqui. E vai até lá na frente, lá na entrada. Falando da piscina que a Laysa falou. Essa piscina aqui, praticamente, não é uma piscina. Pode usar como uma piscina. Isso aí eles usavam como uma reserva de água para fazer uma regação do outro lado que a Laysa vai mostrar para vocês. Que é outro pedaço de terra que tinha. Que era uma horta. Então, eles usavam isso aí como uma reserva de água. E, logicamente, dá para você fazer ali na parte daquele bloco de cima uma piscininha para você curtir com a sua família. Mas, basicamente, era isso que eles faziam. Era uma reserva. Começar aqui pela Salã. Essa daqui é a casa. Mostra bem aqui a casa. Aquelas casas mesmo de fazenda. Casa de chacra, né? Coisa linda mesmo. Então, vamos entrar aqui. Aqui seria a entrada principal, né? Que é a entrada da sala. É aqui. Que é essa porta aqui, ó. Tem essa, que é a veneziana, que a gente chama, né? Que fecha e fica tudo escurinho. E também tem essa aqui. Então, essa é a entrada. Agora, vamos olhar dentro da casa? Vem cá. Deixa eu abrir aqui a janela. Olha o tamanho do espaço dessa sala. Olha o tamanho do espaço dessa sala, minha gente. Como é grande. E todos os lados tem tomada, tá? Todos os lados da casa. Aqui tem quantos, mais ou menos, metros de... Bastante. Bastante, né? Grande. Tá. Aqui, aqui tem já a fiação, tudo para as luzes. É bem grande. Olha, de onde o Diego tá, para onde eu tô. Aí, aqui também tem uma porta, né? Se você quer isolar, aqui é a parte da sala. Aqui dá para fazer uma sala de sofá, de televisão. E aqui é uma área de jantar, né? Que é a sala de jantar. Bem grande. Bom, vamos continuar, então. Aqui. Olha o tamanho desse corredor. Olha para esse corredor. É larga, ela é toda espaçosa, gente. Nada, é plânia, né? Vamos aqui para a parte da cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha. Olha aqui. Enorme, gente. Aqui já tá passada a pedra. Já, tudo certinho. Tomadas já, todas instaladas. Tudo certo. Aqui seria o fogão, né? Já tá cortada certinha a tomada aqui. Fogão e forno. Né? O que mais? Aqui a pia. E depois você pode... Depende de cada um, né? Pode colocar máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, né? Aqui embaixo. Porque tem as tomadas. Aí fica a critério de cada um como organizar. Mas aqui é a cozinha desse espação. Aqui a gente vai para o primeiro banheiro. Primeira casa de banho. Entra aqui. Olha o tamanho. É grande, gente. E não tem banheiro, tá vendo? É o polivão. O polivão que fala é... É isso aqui. Ele chamou de polivão. Vai ali dentro, Diego, para ver. Certinho. É grande, né? Vou fechar aqui, ó. Para vocês verem a dimensão do tamanho. Grandona. Aí viemos a cozinha, a sala, o primeiro banheiro. Aqui também é outra entrada da casa. E na verdade, gente, seria o hall de entrada. Você pode entrar... Tem as duas entradas. Ou você entra por aqui, que é o mais ideal, eu acho, para entrar no hall de entrada. Ou pela sala, tá? Que é ali onde a gente entrou. Aí, o primeiro quarto, tá aqui. Grandão também, com janela. E também tem esse espaço aqui de arrumos, que você pode guardar algumas coisinhas aqui dentro, né? Aí colocou uma portinha aqui, para improvisar. Mas olha o tamanho do espaço, é bem grande o quarto. Agora nós vamos para o segundo quarto. Esse quarto tá sem a lâmpada, então tá um pouquinho escurinho. Também é? Olha o tamanho do espaço. Não, tá ótimo. A estrutura da casa tá perfeita, gente. Essa casa não é aquele tipo de entrar e morar. Você não precisa fazer muita coisa, não. Aqui é o segundo banheiro, a segunda casa de banho. É o tamanho do quarto. É bem grande. Aqui o que acontece? Aqui tinha banheira. E muita gente, hoje em dia, já não gosta mais de banheira, né? Então, o proprietário, o que ele fez? Ele arrancou a banheira. Mas também, como ninguém morou aqui, ele também já não fez muita coisa. Então, fica a critério de quem vir morar. Colocar um chuveirão, ou só o vaso e sem o bidê também, porque ele também arrancou o bidê. Aí, as louças daqui dessa casa de banho, no caso, a pessoa que compra teria que colocar, né? Teria que investir nessa casa de banho. Mas, gente, o espaço daqui é o tamanho de um quarto, esse banheiro. E aqui são os dois últimos quartos. Esse quarto parece que é o maior, Diego. Não parece? Gente, olha a largura, é tudo largo. Largura que tem, que delícia. Você abrir, aqui tem uma árvore, mas pode cortar essa árvore. Aqui, fazer um jardim, você olhar para um jardim. Ou deixar também a árvorezinha, assim. Nossa, é lindo demais. Toda pintadinha, toda branquinha. As madeiras super reforçadas, as madeiras da porta. Nossa, olha o tamanho. É bem grande, né? Meu Deus, o céu parece uma sala. Gente, quem gosta de espaço, fala a verdade, viu? E a vista, né? Que tem. A vista bem de natureza mesmo. Bem de natureza. Bom, então a gente viu, a casa tem dois quartos aqui. Dois banheiros e dois quartos. Um T4. Olha a largura. E agora, tem um anexo. Antes de mostrar ali, deixa eu só falar para vocês uma coisa. Além desse terrenão todo que a gente tem aqui, dessa casa, esse quintal gigante, mais lá para trás ainda das árvores, você ainda tem mais o quê? Tem mais aquele terreno ali, que eu vou ali do outro lado. Espera aí. Isso aqui não é do vizinho, não. É seu. Porque se você comprar essa casa, isso daqui tudo pertence, gente. Você já imaginou? Você fazer uma horta, o que for, criar vários bichos, plantações, porque aqui já é o terreno rústico, né? Aqui já não é para construção. Mas você tem, pertence também ao dono dessa casa. Então, você aqui faria um jardim, uma horta, verduras, para o seu consumo, próprio consumo, né? Vamos lá, galera. Ele começa aqui, tá? Desse parte, vai até lá na frente, até ali, tá? Aquela terra preparada não é. Aí vai até lá na frente, até naquela moita lá. Aquela terra preparada lá, também não é. É só até essa moita aqui, tá? É só onde está essa relva, esse mato maior, para cá, tá? Então, seria esse quadradão, até lá na frente, e volta, tá? Então, você pega essa frente inteira, a lateral aqui, e lá onde que está aquela horta, não, tá? Aquela horta lá, já tem dono. É daquela moita para cá. O tamanho de terreno que você tem aqui, é verdade. É aquela chácara dos sonhos, que todo mundo sonha em ter, sabe aquela aposentadoria, numa tranquilidade? E o melhor, né, Diego? Que você não está tão longe da cidade. Você está a oito minutos da cidade, que é onde a gente mora em Abrantes. E o quê? Dois minutos de Morisca, que é uma vila, que é uma aldeia. Moriscas, que tem escola, tem farmácia, tem uma feirinha, todo domingo tem aqui, que é aqui do lado. Então, ou seja, você não está aqui, sim, quilômetros e quilômetros de distância da cidade, não. Não é assim tão longe. Oito minutinhos, gente. Bom, aqui, é a outra parte da casa, né? Aqui é a cozinha, você sai da cozinha, tem essa parte aqui, já tem aqui, ó, torneirinha, você pode colocar um tanque, ou colocar a máquina de lavar. Aqui, fazer de lavanderia, ou até mesmo de área de lazer mesmo, que é o quintalzinho. E aqui é a segunda cozinha, né? Olha o tamanho, gente. É quase o tamanho de uma casa. Aqui é um... Seria uma, o quê? Um fogão a lei, uma lareira, né? Bem grandona. Olha, que charme, que coisa mais linda. Você receber a família, fazer um almoço de domingo, né? Não queira ficar ali, você vem pra cá. Porque aqui já está prontinho também. Aqui tem a pia, o espação da pia. É uma cozinha, gente. Dá pra colocar uma mesona, colocar sofá, colocar uma televisão, e fazer uma outra área de lazer aqui. É mesmo dando uma pintura, né? Uma pintadinha, aqui na parte do acabamento. Isso, ó, o chão está ótimo. É só uma maravilha. Não, não tem. Telhado novo, tem janela, a janela é nova, portão, a outra porta, tomada, fiação, água, tudo certinho. Tudo certinho. Não, é uma ótima oportunidade, sinceramente, é uma ótima oportunidade. Olha, gente, a entrada da casa é tudo isso aqui, tá? Ó, até aqui. Então você tem tudo isso aqui pra você entrar de carro, ou seja, quer fazer uma festa, um casamento, um aniversário, cabe carro adoidado aqui, cabe a família inteira daqui. Olha o tamanzão. E a entrada linda, né? Que você pode fazer várias coisas, deixar bem bonitinho, com jardim, com flores, com frutas, né? Enfim, dá pra fazer várias coisas. Até porque, olha, você tem tudo isso, mas lá pra trás, isso daqui tá sem carpintar, porque o proprietário tá esperando, né, vir o trator, que, pra cuidar, né, do jardim, pra carpe tudo isso, pra passar, pra acabar com esse mato todo, né, porque cresce muito rápido, claro, não tem ninguém morando, mas vocês imaginam, isso daqui tudo carpintadinho, tudo certinho, fica perfeito, gente, é uma ótima oportunidade, pra você quem busca, uma quinta, né, que no Brasil a gente chama de chácara. Lásio Valor, aqui, está venda por 180 mil euros, tá bom? Se você ficou interessado, em comprar essa quinta, aqui, que está aqui, em Mourisca, há oito minutos, de Abrante, lembrando, que aqui, você está, 30 minutinhos, apenas de Fátima, e 1 hora e 20 minutos, de Lisboa, então, está bem localizado aqui, que nós estamos no centro do país, tá? Ficou interessado? O link, vai ser o primeiro link, na descrição, pra você entrar em contato, e chamar a gente, pra negociar, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, deixe bastante like, e um comentário, se você gostou ou não, dessa casa, tá bom? E até o próximo vídeo, beijo, tchau! Tchau!